Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem que está te desfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de bato No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de bato Bapo, 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 bapo No sequência de toma, 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 toma No sequência de toma, toma, toma